Como começou a sua relação com os sátiros, né? A sua identificação com a expressão da sexualidade veio com essa... Porque os sátiros, assim como o teatro da piscina, ele levanta muito uma questão sexual, né? Uma expressão sexual, o corpo fala, né? Essas influências têm a ver com os pornôs chachados que você consumiu e por isso você te influenciou? Ou você tem uma relação pessoal com os sátiros? Não, na verdade, assim, eu morei em São Paulo. Cinco anos atrás eu morei em São Paulo. Eu morei lá, acho que quatro, cinco meses, alguma coisinha. E eu assistia, eu morava ali do lado dos sátiros. Eu assistia muita peça dos sátiros, né? E eu gostava do teatro que eles faziam. Eles não focam só na parte da sexualidade. Tinha outras peças interessantes lá. E eu falava assim pra mim mesmo, ah, um dia eu vou fazer um curso lá no sátiro, né? E aconteceu agora, esse final do ano passado, semestre passado. Eu fiz um curso no sátiro e a gente teve uma apresentação, né? A turma teve uma apresentação em outubro. Uma peça bem bacana, assim, bem interessante. Eu gosto, eu gosto do teatro dos sátiros, assim. Eu acho muito bacana, assim. Eu gosto do lugar, gosto do ambiente. Aquela rua ali, a Rússia é maravilhosa, né? Toda vez que eu moro em São Paulo, eu moro ali naquela região, assim. Porque aquilo ali, você respira arte, né? José, na pandemia você deu uma declaração sobre o teatro digital, ser meio teatro, devido a uma condição estética. Você mudou sua rejeição com o teatro filmado, fazendo parte dos sátiros, que é onde você tem uma concepção deles do teatro pelo Zoom. Você ganhou destaque nos cursos, etc. Essa nova plataforma artística, como você vê? Porque o teatro, o sátiros, ele fala muito sobre esse teatro digital, né? Eles foram premiados pelo Zoom, para a nova forma de fazer teatro, por conta dessa nova globalização. Você tinha uma rejeição por conta da estética, né? Você deu uma declaração no início, que era um pouco aberto. Isso deu na sua última entrevista, no take 2. E aí eu queria saber se você mudou essa sua... Eu estudo para isso. Eu queria saber se você mudou essa sua concepção do teatro filmado sobre essa relação digital. Eu acho assim... Eu acho que foi um recorte da nossa história muito interessante, extremamente interessante. Sim. A partir do momento que não podia mais existir o teatro físico, pela questão da pandemia, o teatro teve que se reinventar. E ele se reinventou nas redes sociais. Assisti muita coisa na época, muita coisa foi feita, muita coisa bacana, muita coisa não tão bacana assim. Mas eu acho que quem vai falar melhor sobre isso, sobre esse recorte, vão ser os historiadores do futuro. Eles vão entender o que foi isso, o que foi... Porque o debate é muito... Girou muito em torno de... Eu vi muita gente dizendo, ah, é teatro. E muita gente dizendo, ah, não é teatro. Porque o teatro necessariamente tem que ter essa característica do presencial, né? E... Mas é isso, eu não saberia dizer se é um teatro, se não é um teatro. Eu acho que eu não tenho informação. Não, a pergunta é, vou botar você na lente da verdade. Na lente da verdade, você mudou sua concepção, José, sobre o teatro formato, sobre a estética? Você acha que melhorou muito alguns recursos tecnológicos, fundo e tal? Eles dão até em relação, até curso, que inclusive até eu me cadastro para fazer uma direção teatral nos Sátiros. E aí depois eles me falaram que direção teatral seria digital. E eu achei tudo muito inovador, né? A forma, eles separam salas, tudo bonitinho e tal. Tem essa sua apresentação. Eu queria saber, você realmente mudou? Você está aberto? Ou você ainda prefere ver de uma visão futurista? É, não, eu estou sempre aberto para tudo, para ter linguagem, assim, sabe? Eu não... Não foi um debate, talvez assim, talvez eu tenha falado alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não me lembro e não estou dizendo que você está errado nesse sentido. Mas eu sempre estive muito aberto, assisti muita coisa na época, muita coisa interessante, assim, sabe? Mas é um teatro que acabou, né? Ele teve um período, ele teve um início, teve ali uma época, que foi justamente ali um ano, um ano e meio, desse tipo de teatro. Depois ele acabou. Hoje não é feito mais esse tipo de teatro, né? Pelo menos eu não vejo mais. O teatro voltou hoje presencial e voltou forte. Eu acho que ele voltou bastante forte, assim, principalmente aí no Rio, São Paulo, ele é bastante forte esse teatro. O teatro voltou hoje? O teatro voltou hoje? O teatro voltou hoje? Tchau.